Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Alegremos-nos sempre no Senhor. E recordando, iniciamos o mês de novembro com a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Somos sim convidados a viver as bem-aventuranças. Porque em comunhão com a multidão dos que já vivem em plenitude as bem-aventuranças, devemos sim rezar uns pelos outros, pois somos todos vocacionados à santidade. Então, felizes por seguir os passos de Jesus, invocamos aqueles que nos deixam exemplos de fidelidade, amor e compromisso com o projeto do Pai. E o Evangelho deste domingo, dia 7 de novembro de 2021, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque virão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, O evangelho de hoje nos coloca em uma das cenas mais conhecidas do Novo Testamento, as bem-aventuranças. E o tema das bem-aventuranças é algo central no pensamento e na vida de Jesus. Jesus inaugura com as bem-aventuranças um itinerário de fé. Ele se dirige a todo povo, uma montanha, para que todos pudessem ver, ouvir, guardar no coração, praticando-as com a vida. É um projeto de vida que nos alcança a todos, mas é preciso os ouvidos atentos à voz do Senhor que nos fala. E o tema da bem-aventurança vai de encontro, é contrário ao rigorismo com os quais o povo judeu era tratado. A lógica é invertida. Bem-aventurados são os puros, os seguidores e seguidoras de Jesus. Homens e mulheres que atentos à voz de Deus, que lhes ensina, praticam na vida seus ensinamentos, não os fazedores das leis. Homens que se dizem ser cumpridores rigorosos da lei, mas são na verdade homens que endereçavam ao povo seus pesados fartos. E Jesus, Jesus é o mestre que ensina, que não aproveita a pouca leitura e entendimento do povo simples para lhes imputar pesados e insufocantes fartos. Portanto, com Jesus, aprendamos a ouvir, a ficar atentos à sua voz que nos fala e nos ensina. Porque Jesus é o mestre, é o mestre que ensina, cuida de seus destinatários, que ele nos faça então sempre fiéis, decididos colaboradores na sua obra de salvação, transformando em vida tudo o que vemos e ouvimos de Jesus. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que mais uma vez este lindo evangelho vai nos conduzindo. E é que é importante destacar que, iniciando o mês de novembro, iniciamos sim com a solenidade de todos os santos. O nosso coração e o nosso pensamento se voltam para muitos homens, muitas mulheres que souberam viver uma profunda unidade com Deus. É um dia em que não recordamos apenas os santos calonizados, muitos deles já têm a sua festa própria ao longo do ano, mas, sobretudo, os santos anônimos, os desconhecidos. Abrange então todos aqueles que foram justificados pela fé em Cristo. Recordamos então aqueles que vivem para sempre diante de Deus. E é por isso que hoje somos convidados a viver as bem-aventuranças, visando ressaltar que a sua vivência total é o melhor caminho para se chegar à santidade. A prática das bem-aventuranças, meu querido, minha querida, é a marca, é o selo dos santos descritas por Jesus, tudo isso para sublinhar a dinâmica da santidade. E esta é a meta espiritual a qual todos os batizados estão chamados a alcançar, o caminho das bem-aventuranças. E esse caminho, meu querido, minha querida, é o mesmo caminho traçado por Jesus e que os santos e santas se esforçaram em percorrer. Em sua existência terrena, foram misericordiosos, puros de coração, trabalhadores pela paz, perseguidos pela justiça. E Deus os fez partícipes de sua própria felicidade. Agora são consolados, herdeiros da terra, saciados. Enfim, deles é o reino dos céus. E todos os santos e santas foram e são, contemporaneamente, embora em medida diversa, pobres de espírito, mansos, aflitos, famintos, ceguosos de justiça, misericordiosos, puros de coração, artífices de paz, perseguidos por causa do Evangelho. E assim devemos ser também nós. Além disso, na base deste Evangelho, é evidente que as bem-aventuranças cristãs, como sinônimo de santidade, não está separada de um eventual sofrimento ou pelo menos de dificuldade. Portanto, que possamos compreender que este é o caminho, este é o convite que o Senhor nos faz hoje. Caminhemos na estrada de Jesus. Os santos caminharam na estrada do Senhor e souberam seguir o Cristo. E por esse caminho, é também que caminhamos para o céu. E é por isso que hoje, hoje estão na casa de Deus para sempre. Então é um convite solene e luminoso, lançado à terra dos homens, para que sigamos o mesmo caminho. Caminhando com Cristo, podemos sim conquistar a alegria, a verdadeira alegria. Então, peçamos a Virgem Maria, aquela que todas as gerações a proclamam de bem-aventurada, porque acreditou na boa nova que o Senhor lhe anunciou, que ela nos faça cada vez mais caminhar na vida da santidade, nos conduza ao seu Filho Jesus. E também saibamos reconhecer que temos necessidades de Deus, da sua misericórdia, do seu perdão, para um dia que entráramos no seu reino, que é reino de justiça, de amor e de paz. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante, pois assim como você tem a oportunidade de acompanhar este Evangelho, mais pessoas também terão a mesma oportunidade. Compartilhe também com o seu grupo de WhatsApp e no Facebook. Sinta-se à vontade também para deixar logo abaixo nos comentários o seu pedido de oração, a sua participação. Sempre estaremos orando por você e por sua família, sempre com muito respeito e carinho. Faça um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, um ótimo dia. amém. 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 Amém.